Flores lindas bem no inverno. Bom, estamos aqui na Vila de Espinhal e hoje o destino será Cascata da Pedra Ferida. Vejam só que caminho lindo que estamos. Então este é o caminho para Pedra da Ferida. Acredito que seja a principal atração natural aqui da Vila de Espinhal junto com a Praia da Loçainha. Então agora neste começo de inverno ainda muitas flores. Veja só que lindo caminho. Aqui são flores de trevo. Tudo isso que vocês estão a ver são trevos. Veja só. Bom, então aqui primeiramente nós viramos aqui à direita. Depois mais à frente nós temos uma outra encruzilhada. Aí sim será à esquerda. Aqui é caminho da Pedra Ferida, estou falando abaixo. Eu vi um falcão ou um gavião. Ele está ali no galho de um pinheiro. Vou tentar chegar próximo. Olha lá, olha lá. Está voando de novo. Veja só que lindo. Está rondar. Deve ter algum animal morto por aqui. Olha. Que animal lindo. Então aqui é a segunda separação de caminho para a Pedra da Ferida. Então aqui à direita nós vamos à Ribeira do Azenha. Que é onde eu trabalho. E aqui à esquerda para a Pedra da Ferida. A plaquinhas a indicar. E é pra lá que nós vamos. Nessa estrada de chão. Agora eu sei que eu vou sofrer um pouquinho com a bike. Porque é só a subida. Mas vale a pena. Este é o Ribeirão do Azenha. Veja que lindo. Está bem prateado. Porque o sol está batendo nele. Agora é mais ou menos uma hora da tarde. Muito lindo, não? A caminho ainda da Pedra da Ferida. Veja que lugar mais bonito. Aqui, corrijam-me portugueses. Caso esteja errado. Seria uma sobreira. Aquela árvore que se faz a rolha, a cortiça. Porque aqui tem essa parte que foi retirada dela. Do tronco dela. Mas eu lembro que no Alentejo. Onde as sobreiras são mais comuns. Parece o tronco ser mais... A madeira ser mais avermelhada. Mas parece ser. Veja só que caminho mais lindo. Veja que interessante que estou a ver aqui. Agora é quase duas da tarde. E ainda a geada. Então onde o sol não bate. O gelo permanece. Agora está a fazer mais ou menos. Oito. Sete, oito graus. Mas a mínima hoje. Hoje de manhãzinha. Foi um negativo. Então vejam lá. Pleno duas da tarde. Ainda a geada. Mas eu confesso que adoro esse clima. Então aqui estamos na entrada. No parque da Pedra da Ferida. Veja só. Tem poucas pessoas hoje. Apesar de ser um domingo ensolarado. Mas também aqui é a hora do almoço. Aqui mostra um pouquinho da flora. das plantas que nós podemos encontrar aqui. E também da fauna. Veja cada bichinho lindo. Raposo. Já vi. Já vi o veado. O corso. E aqui também sugere. Além daqui fazer. Um passeio até o Cavalhal da Serra. Eu ainda não fui lá. Eu só passei. Mas ainda não fui nesse miradolho. Um lugar muito lindo. E aqui também nas Bajancas Fundeiras. Olha que interessante. Se fosse em espanhol. Seria Barrancas. Que é como em português do Brasil. Um rio né. Cascata. Tem 32 metros. Essa região é conhecida. Como Ribeira do Azenha. Porque esse rio né. É o rio Azenha. Na verdade. Acho que ele é um ribeiro ainda. Não é bem um rio. Ele é pequeno. E ele chega até o Vale do Espinhal. Ali perto de Penela. Então nós vamos. Fazer esse percurso. De mais ou menos 600 metros. Mas agora eu vou deixar a minha bike. Encostado ali na árvore. Porque eu já fiz esse percurso. Eu sei que tem muitas pedras. E... É melhor né. Mais seguro. E mais fácil sem a bike. Claro. Como estamos em Portugal. Terceiro país mais seguro do mundo. Obviamente não vão prender a bike. Olha só que bonito. Uma bikezinha. Ficará. Aqui. Olha só. Companheiro de guerra. De aventuras. E aqui é o começo do percurso. Até a pedra da ferida. Que nós veremos. Em breve. Veja só que interessante. Nós temos uma zona das merendas. Que é o lugar de fazer algum lanche. Mas há muito tempo não se faz né. Porque... O outono inverno aqui foi rigoroso. Muita chuva. E já só tudo tomado por... Plantas. E folhas. Mas é um lugar muito atrasível. Água em todos os campos. O chão bem úmido. Ali foi o antigo moinho. Hoje são... Toiletes. São a força das águas. A força da natureza em si né. Olha esse tronco caído aqui. E aqui é uma mata bem fechada. Apesar de ser um dia ensolarado. Aqui está escuro. Ainda não é a cascata principal. Mas... Muito lindo. Ainda não é a cascata principal. Mas... Muito lindo. Acabei de cruzar com uma senhorinha bem empolgada dizendo. É um espetáculo. É lindo, lindo, lindo. Isso pra vocês verem como que... A natureza faz bem né. As pessoas. Uma senhora da cidade da minha mãe mais ou menos. Uns 60 e tantos anos. Quase 70. E... Realmente é lindo aqui. E olha que eu nem cheguei na cascata principal. Mas eu sei né. Eu já estive aqui. Mas eu ainda não tinha visto com tanta água como tem agora. Umas pedrinhas aqui no final. Escutem aí o barulho das águas. Depois eu vou filmar ali. Ali eu já tirei altas fotos. Olha só que giro né. Um cabo de aço aqui. Pra ajudar... Pessoas mais idosas. Com menos capacidade de motora. Aqui estamos a chegar. A nossa... Uau! Espetacular. Pedra da ferida. Tadam! Que linda! É. No verão. Eu passei pra lá. E fui pra outro lugar mais ou menos. Estou indo pra cima. Mas hoje eu não arriscarei fazer isso. Estou muito perigoso. E aí, curtiram? Não esqueçam de... Colocar no gostei. O joinha! Que linda... Cheque?! Micora?! Tranquil do óleo dos metros. Ei, hein. 放t moco! Sempre Kemali! Obrigado por assistir.